GAMERS, bem-vindos ao canal e bem-vindos a No Rest for the Wicked! A sério, eu estou bué, 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 empolgado para estar a experimentar este jogo. Isto ainda é o acesso antecipado, não o jogo final. E com isso eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo. E GAMERS, em caso não soubias, No Rest for the Wicked é dos criadores dos dois jogos do Ori. E em caso tu ainda não jogaste esses jogos, eu sinceramente não sei do que é que estás à espera, porque são dois jogos fenomenais. Mas No Rest for the Wicked passa-se no ano de 841. O rei Errol está morto e à medida que a notícia da sua morte ecoa por todo o reino, a coroa passa para o seu filho, arrogante, mas não testado, Magnus. Pior ainda, a pestilência, uma praga profana que não era vista há mil anos, voltou. Ela varra a terra corrompendo tudo e todos que toca. Nós em si somos um Serene, um membro de um grupo de guerreiros místicos e sagrados, embutidos de poderes notáveis que juraram derrotar a pestilência a qualquer custo. E GAMERS, se isto não parece impressionante, eu não sei o que é que parece. E GAMERS, se vieses a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, deixa o teu comentário se queres ver mais de No Rest for the Wicked. Por isso, GAMERS, sem mais demoras, vamos então aqui começar um novo jogo. Para começarmos um jogo novo, eu vou querer criar a minha nova personagem que posso escolher entre o sexo masculino e o sexo feminino. Bem, para aqueles que me conhecem e sabem que eu vou escolher o sexo, bem, que eu mais gosto, o feminino. E agora temos aqui variadas escolhas que podemos fazer. O que aqui no geral muda pode ser é a cor da pele e um bocado a cara da personagem. Mas claro, nós escolhendo isto, agora podemos personalizar e claro, podemos inserir o nome da nossa personagem. Que eu, para variar, não vou para Scarlet. E vamos lá ver o que é que temos na personalização. Temos o rosto, que temos algumas pré-definições aqui que podemos escolher, que deve ser a mesma coisa que as outras que escolhemos ali, ou pelo menos parecida com aquilo. Algumas têm sujidade, outras têm uma espécie de maquilhagem, por agora não vou mexer nisto. No cabelo temos o estilo de cabelo, que ainda são alguns deles. Infelizmente não temos muitas cores à nossa escolha, mas também está cá a cor que eu gosto e que vai ser ruiva. Agora vamos ter os olhos. Temos a posição das sobrancelhas, que podemos pôr mais para baixo ou mais para cima. A distância entre os olhos. A posição dos olhos, mais para baixo ou mais para cima. E o tamanho dos olhos. E claro, eu vou escolher a cor verde, linda. Também podemos mexer no nariz, a posição do nariz, que vai deixá-lo mais para baixo ou mais para cima. Também podemos virar a personagem e a largura do nariz. Bem, eu não gosto de um nariz muito largo nas minhas personagens femininas. E agora temos a boca. Mais uma vez, é a posição da boca. A largura da boca. E o tamanho dos lábios. Queremos mais grossos e mais fininhos. E claro, por último, o maxilar. A posição da mandíbula. Vamos aqui baixar um bocado. E ok, está feita. Vamos lá aceitar estas alterações. Eu já lhe dei o nome. Por isso, vamos criar ela e criar um novo reino. E aparece-me bem o nome do reino. Gamerlandia. Criar o nosso reino. Quando eu era criança, Amgad me contou histórias. said the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be That the world was nearly lost in its wake And she prayed That the Sarum would never need to return We should turn back while we still can It's an island, not a fairy tale This is a fool's errand, there's no sum worth bringing the likes of them to shore Uma coisa que eu estou curioso, talvez ele mal explique é como é que os Sarums vieram a existir Como é que eles são escolhidos ou será que já nascem desta específica raça E se é que tiveram vivos ou ser treinados durante estes mil anos desde a última pestilência Não se trata de aparências, trata-se de ser habilidoso na sua função Eu não sei se te interessa mas o jogo em si recomenda ser jogado com o comando e não com o teclado e com o rato Mas claro, podes sempre jogar É só um conselho que o jogo dá Para que é que eu pareço das trevas? Eu sou tão fofinha Deve ser da minha roupa estranha Aí está bem, eu compreendo Agora chamares-me assim da escuridão Talvez eu não seja o único, mas eu sou o único que é capaz de ter a pestilência E tu és o único que é capaz de estar a limpar o convés Por isso cala a boca Ah, então és só um psicopata Ok, bom saber, bom saber que eu me afastar de ti É bom saber que eles são inúteis Ok, existe realmente muita gente para falar Ah, então o capitão quer falar comigo Obrigado, então vamos até lá acima Ei capitão, ouvi dizer que precisavas de falar comigo Como é que és o capitão? Eu calculo que sim Porque tens um pontinho na tua cabeça Tu com o ponto Porque é só tão bom, tão simpático e tão fofinho Obrigado por fazeres o teu trabalho Ok, obrigado Estava a ver porque é que eu tinha que estar aqui na chuva Com a inundice que é a tua tripulação Sinceramente Não sei porque é que eu estou-te a pagar Tu é que és o gajo Ah, ele já me abriu a porta Calcule que ele fosse o gajo que me ia levar aos meus apesentes Ao menos são chiques Ao menos tem um baú Se são chiques ainda não sei O que é que o baú tem para nós? Tesouros Eu penso que isto seja a moeda que nós vamos utilizar Aliás, parece que existe 3 tipos de moedas Parece ser uma de ouro, uma de prata e uma de bronze Estas parecem ser as de bronze Credo, grande é o coelho que está aqui Ah, posso lutar com o coelho Ok, ok Temos aqui uma grande pera E carne mal cortada Estou bom ter carne mal cortada Bem, eu estou um bocado chateado da maneira que fui tratado Por isso eu vou destruir tudo o que esteja aqui embaixo Talvez existam itens de jeito Pensava que ias-me fazer uma emboscada Ou pelo menos tentar fazer uma emboscada É, já não falta muito então Não sei porque é que me estás a contar o teu plano Talvez, queres cogumelos? Bem, se quiseres cogumelos eu já te desrobei Diz-me lá o que é que precisas? Ou podes tirar a panela do lume Ou baixar o lume Se encasso não desce para baixar o lume Lá está, tirá-la lá de cima Mas ok, está aqui Então as pessoas têm que ficar cheias Obrigado, mas eu não sei se quer comer algo Que foi feita pelas tuas mãos E não pelos talheres Isso era se fosse estar quente, certo? Você adquiriu comida Comer costuma restaurar a vida Mas alguns alimentos podem conceder benefícios temporários Eu não quero comer Já agora, eu posso vir ao meu inventário O que é que eu tenho aqui no meu inventário? Parece que temos armadura Parece que temos então os itens consumíveis Sopa de cogumelos Que vai recuperar instantaneamente 35 pontos da minha vida Carne mal cortada Que parece que isto é uma espécie de receitas Não sei ao certo, ainda ok E depois se calhar temos os elementos chaves E mais algumas coisinhas Que se calhar vamos poder haver Também temos programinhos conhecidos Que no momento nada O nosso mapa Atividades Que devem ser as nossas missões E por último As estatísticas do nosso personagem Vamos lá para os confins do navio Que supostamente vai ser o meu quarto Obrigado, obrigado por teres preparado o meu quarto Então vamos lá Isto é que é a minha cama Ah bem, vamos lá dormir Desde que ninguém tente nada contra mim Até amanhã Gamers Ou das duas Uma ou estou a sonhar Ou o navio foi atacado Vamos descobrir em breve Ah, o navio está a ser atacado Olha, este morreu Então moço Ah, uma espada Obrigado Arma duas mãos Será que eu posso equipar Oh sim senhor Ah, agora tenho uma espada toda enfurejada Vai ser bem melhor do que há muros Vai ser realmente bem melhor gamers Mas eu já reparei que temos uma barra de stamina Esquiva Vamos poder esquivar no A Ou atacar Bem, já tínhamos descoberto Que era no X Agora, onde é que está esse inimigo? Será isto? Bora lá então Oh moço Então Só oito pontos Oh filha da minha stamina gamers A minha stamina é a minha vida Ah, executor Não há modo executar Isso é que é pena Podia haver um modo executar Isto é um escudo Estamos prontos para eles todos gamers Estamos prontos Temos proteção Eu já perdi um bocado de vida Mas olha, pronto Não há nada a fazer Ok, doi Oh, não, não, não deixas Não deixas, mulher É isso mesmo Falhares o teu ataque É a minha vez Ah, ok Eles são rápidos a atacar Sem dúvida Oh, bloquear Tira-me de stamina Eu não gosto disso Ah, não dá para proteger logo de seguida Estão a ver? Usar o escudo e depois tentar Bater com a espada e depois tentar proteger Não está lá a funcionar muito bem Oh, obrigado pelo teu dinheiro Tais ficar mais pobre Também já não precisas dele Sinceramente Tais morto Então para isso é que vai servir Enquestar-me à parede Que é para eu poder passar E aqui não é automático gamers Nós temos mesmo Que ao fim que está Desvoldabilidade inimiga Destabiliza o inimigo Para baixar brevemente a sua guarda Armas causam dano de equilíbrio Podemos fazer a parar com o nosso escudo Antes de eu a parar Vamos agarrar aqui esta chave A chave do alojamento do capitão Ok, ali há a primeira Não, não Tenho que recuperar a stamina E mais um a parar ali perfeito Viram bem gamers Isto é tudo habilidade Lá está Por isso é que uns ficam a limpar o convés E outros bem Ficam aqui a combater Os inimigos do mundo Ataque surpresa Em certas situações Tu vais poder usar O elemento surpresa Entre os seus inimigos Aproxima-te o inimigo pelas costas Para revelar uma caveira E então pressiona X Para realizar um ataque surpresa Entra em furtividade Ok, então podemos entrar na furtividade E agora eu posso ir por trás dele Toma lá Backstab Infelizmente não morre à primeira Mas eu posso depois atacá-lo Novamente Ah, és tu O que é que estás aqui a fazer, miúdo? Espera aí Antes mais nada, miúdo Eu tenho que investir Umas calças novas Já agora É, melhor não As minhas são bem melhores Estás bem? Oh, mas eu sou treinado para isto Bem, não é nada agora Estás morto Lamento de imenso Que não tenhas safado Obrigado por ter lutado como eu Mas a minha vida não é uma vida fácil Por isso eu calculava que tu fosses morrer Foste o único Realmente simpático para comigo E eu espero que tu descanses em paz Mas quem é que nos está a invadir? São piratas a invadir piratas? Ah, ah, grande atiro Sim senhor, o gajo tem talento Talvez eu possa recrutar Ou é recrutar esta Deixe-me arruinar Show-te-as, Mainlanders Que Sakura é a nossa isla Está toda Toda mal disposta Ok, quem é que é meu inimigo? Ok, eu penso que seja Os de Barra Vermelha, não é? Ah, é isso mesmo Eu estou a ajudar os meus Bora lá E mesmo assim o gajo ainda estava vivo Ias-te a lutar contra dois Bem, agora vão-se Oh não, três para três gamers Três para três Será que conseguimos? Bem, ele também já está morto Agora dois para dois Mais gente morreu Bem, agora sou só um contra dois Oh credo Ah, como é que essa espada Me atingiu a essa distância? Não, 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 não Não, não, não Não, não Oh credo, não Não, não, não Não tenho estamina Ok, já só faltas tu E eu sozinho Enfrentei quatro ganhos Como toda a gente Viu e assistiu Ah, outro O que é que tu queres? Eu estou a gostar da mecânica Oh credo Mas realmente É um timing Não é dos piores Não é Mesmo dos piores Por exemplo Se estivermos a comparar Com jogos mesmo Dark Souls Este é muito mais Fácil de fazer o aparado Mas a nossa espada Não faz é muito dano Bem, também Por uma espada enferrujada Não se pode esperar tudo Não é? Realmente O dano pesado É o que vai fazer Mais dano Mais três pontos de dano Ah não Está morto Oh credo Que aquele é grande De onde é Oh credo De onde é que tu vieste Moço Para que é que é essa Ui Para que é que é essa raiva Toda acumulada Hã? O que é que isso Vai adiantar? Nada Vais perder É isso mesmo Companheiro Obrigado por dizes aqui Ajudar-me um pouco Oh credo Bem, eu bater nele Quase que não faz nada O gajo não fica Nem destabilizado Gamers Au 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 Ô meu petiço Não te vai adiantar de nada Vais morrer na mesma Mas eu estou aqui Alguém me abre a porta It's too late for fairy tales It's too late for any of us Vem e morri Uma coisa é certa Eu estou a adorar A arte do jogo O que é que tu tens achado Do jogo Ou da arte do jogo Até ao momento Diz-me nos comentários Tchau 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 Amém. Amém. Então, é verdade, o rei está morto. Long live o rei. Ele era um grande homem, e um bom amigo. Eu... eu vou mentirá-lo. Nós todos mentirá-lo. O seu pai está na resta agora, King Magnus. As pessoas procuram para você. Eu ofereço minhas condolências, e meu consul, como eu fiz para o seu pai. O grande Pestilência voltou, Lord Bauras. Sim, eu ouvi os rumores. Eles não são rumores. Até agora, eles roubam o island de Sacra, apenas nos próprios próprios. Tirem os homens e homens e homens into... unspeakable coisas. O Pestilência é uma pena para aqueles que perderam sua fé. É agora. Como conveniante. Você questione a Igreja? Você não é a Igreja, Madrigal. Você é apenas a ponta da sua espada. Certo. Qualquer causa de essa doença, eu não posso permitir que ela se espalhe. Meu pai foi muito forte por muitos anos. Eu vou começar a fazer o que ele não conseguiu. Meu rei, você está... Grieving. Eu devo recomendar- Eu devo recomendar- É já feito. Amanhã, Madrigal Selene e a Inquisição vão set sail para Sacra. Eu prometo que nós vamos limpar a island de essa maldade. A new king's faith na igreja é bem-vindo. A new king's faith na igreja é bem-vindo. Eu tenho uma pergunta. Ellsworth é um forte governador, sua graça. A Sacra vai se recuperar. Não. A Sacra vai se tornando. Uau, que desdém por Sacra. Esta é a minha responsabilidade para o reino. Com as mãos de Deus, vamos chegar em cada lado da island. E trazer-a como uma nova-vinda. Criando... na luz. A minha armaturazinha ficou feita em trapos. E será da outra moça? Ou dessa? Calças stream deterioradas. E ai, basicamente fiquei nu. Nu, gamers. Nu. Nem mesmo as outras calças que eu roubei ao bacano. Estou no meu inventário. Perdi tudo. A não ser a comida aqui. A comida ficou cá. Mais nada. Ok. Aumento se tenho comida. O que já não é nada mal. Isto é o quê? Está aqui a brilhar. Caranguejo ferradura. Um ingrediente. Bem, serve. Serve. Existe aqui uns quantos vivos e aqui uns quantos mortos. Por isso vamos já tratar deste aqui. Os meus punhos fazem quase tanto dano do que fazia a porcaria da espada. Espera aí. Eu já voltei contigo. Deixa-me matar isto. É mais importante comida. Cala-te. Eu não quero morrer à fome. Já vai, já vai. O pai já vai. Ok. Vai-te embora maldita gaivote. Ok. Tenho uma espada de duas mãos. O que é que se passa? Estás-te a sentir bem ou nem por isso? É, o capitão ainda está vivo. O que é que eu fiz de errado? Nunca sabe. O Arison do Dragon's Dogma 2 aqui. O Arison do Dragon's Dogma 2 aqui. Porque parece que eu posso ir para ali e posso ir para aqui. O que eu estou curioso porque ali existe ítems e existe aqui umas coisinhas que eu posso agarrar. Eu estou interessado a apanhar os ítems. Mas eu não sei se avanço ali na história ou se é só mesmo para apanhar montes e montes de tralhas. Ok, este é muito, mas mesmo muito melhor para bater. Infelizmente também gasta muito, mas mesmo muito mais stamina. E também ganhei o que parece ser um machado. Uma arma nova, será? Eu acho que ninguém se importa que eu tenha partido a parede. Oh, não. Eu não me importo nada, gamers. Temos cá com um baú do tesouro. Uh, imensas coisas. Vamos levar isto tudo. Agora, deixa cá ver. O que é que eu ganhei para aqui? Bem, temos luvas que eu penso que seja para usar. Ah, não. Só mesmo para equipar. Pensava que ia ser arma. Temos então agora uma espada que eu posso equipar, mas por agora eu vou deixar esta arma assim. É mais pesada, mas vai fazer também muito mais dano. E agora só temos mais consumíveis. Eu sinceramente não sei ao certo por onde é que ir esta zona em si. E esta pequena área parece que se divide em múltiplos caminhos. Talvez existe um caminho que se vá juntar a outro, mas no momento parece que eu posso andar entre vários sítios neste mapa. Está ali o gajo. Vamos cá. E agora... Ah, agora estava a ver que ficavas vivo com esta espada enorme. Gaste fogo que você obteve liberando as runas das suas armas. As runas são poderosos ataques especiais exclusivos de cada arma. Prepare uma arma para escutar as suas runas. E aqui temos... O que é aquela luzinha azul? Parece ser interessante. Deixa lá ver o que é que está no baú primeiro. Estamos mais perto da luzinha. O que é que? Sussurros. Isto é onde eu posso descansar e salvar o meu progresso. E se morrer aparece aqui outra vez. Agora... Será que isto restaura também os inimigos para aparecer novamente? Estão a ver? Tipo, solto. Pode ser totalmente o caso. O que eu não sei, mas já sei o que é que é a luz azul. Vai ser... Sussurro. Oh, credo. Oh, credo. Dois ataques. Fiquei logo sem estamina. Credo. Não. Não. O gajo tem um grande alance com aquela arma. Uuuui. Nível 2. Credo. Eu não sei como é que não sofri ali dano. Lindo. Subindo nível. Você ganha um nível. Cada nível que você sobe, consegue 3 pontos de atributo. E podemos, claro, passar estes pontos de atributo. Agora, deixa lá ver então. Vida. Claro, vida. Toda a gente sabe o que é que é vida, não é? Eu gostava de subir algumas coisas. Mas como eu não sei qual é o tipo de build que eu quero fazer. Eu para já vou manter-me sem aumentar de nada. Porque fé e inteligência pode ter a ver com algum tipo de magia. O que eu estou curioso em ver se há ou não no jogo. Por isso, não quero para já investir em caso eu quiser utilizar magia. Vamos lá agarrar tudo isto. E mais alguma coisa. E ainda existe mais caminho para cima. Ah, não posso ir lá acima. Não posso. Tenho que mandar aquelas escadas cá para baixo de alguma maneira. Não estou a ver como. Parece que eu posso descer. Mas eu acho que não vou poder. Ah, ela não chega ali. Ah, era isso que eu estava a pensar. Bem, vou aparecer outra vez no surro. Não há crise. Quando você morre os seus itens sofrem perda de durabilidade. Ok, então os nossos itens vão ter durabilidade. Eu não sei se gosto disso por acaso. Mas de qualquer forma, eu ainda não posso lá ir muito ao outro lado. Por isso, vamos aqui explorar o resto. Fogueiras. Podemos preparar refeições nas fogueiras. Vamos lá ver como é que isso funciona. Posso só carregar em criar? Posso criar quantas? Seis? Ok, então cria seis dessas. Boa. E temos agora várias sopas de cogumelos. Vamos lá abrir este baú. Eu pensava que isto ia ser um jogo com um mapa muito linear. Mas até ao momento estou admirado que não seja. Isso não vai ser um backstab porque não fui o tempo. Carreguei mal aliás. Ok. Só estou aqui a recolher ingredientes só. Mas não te chateis comigo. Uh, roupa nova. Ok, deixa lá ver se esta roupa vai ser melhor que aquela que eu tenho no momento. Porque a minha está... E há cana de pesca. Ok, equipa a cana de pesca. Muito boa. Parece que é uma arma secundária. Esta roupa está melhor que aquela que eu estava a usar. Vamos equipá-la. E vamos lá ver que mais itens é que eu encontro. Que mais caminhos é que eu descubro. Oh, caralho. Ouve lá, ô gajo. Eu pensava que minhas aqui. Tentar lutar comigo. Oh, credo que ela é rápida. Oh, credo. Isto vai ser doloroso. Não vai. Tenho que me alimentar. Anda. Vai. Conhece este truque. Eu escondo-me atrás da parede. Tu aproximas-te e o ataque com a espada super grande. Ah, e claro. Faz isso stagger, não é? Eu não te faço stagger com a espada gigantesca. Entretanto, tu fazes-me stagger com uma besta. Já, explica-me lá essa, seu porco. Oh, agora é alguém com explosivos. Oh, também dá para fazer backstab. Lindo. Desce, eu não esperava. Já agora, como é que eu posso apagar a chama? Está a chover? Porque a grande razão é que eu estou a arder. Hã? Mais umas calçazinhas. Ok. Vamos lá equipar estas novas calças. Muito bem. Já tenho mais alguma proteção. Será que eu consigo saltar daqui para ali? Consigo. E agora é só agarrar esta moeda. Será que eu podia fazer a mesma coisa para a outra? Agora, como é que será que eu vou para ali para cima? Estou mesmo curioso porque aquilo é realmente alto e eu não estou a ver aqui uma maneira de eu subir isto para já. E está ali um baú. Eu também quero aquele baú. Como é que eu vou para ali? Isto existe tanto... Ou é por aqui? Ok. Boa. Vão descobrir. Mas isto existe tantos caminhos gamers com vários setores espalhados pelo mapa. Vamos agarrar já tudo. Temos muito mais recursos. E aí eu consigo escalar isto. Mas entre escalar isto e escalar aquilo, eu não sei como é que eu vou para ali. Não sei ainda para já. E mais um sussurro. Vamos aqui ativá-lo para poder ressurgir aqui. E deixa lá ver o que é que há mais cá para cima. Que eu ainda há bocado mandei-me cá para baixo. Ah, talvez por aqui eu consiga chegar até lá. E ai, 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 ai gamers. Ai, ai, ai. É possível. Umas calças novas. Ok. Vamos lá ver então esta roupa nova. É um bocadinho melhor que aquilo que eu estou a usar. Isto posso equipar aqui ao lado da cana de pesca. E estas eu não quero equipar para já. Talvez eu até possa equipar. Ah, não. Não dá. Tenho que ter só uma arma principal. Não dá para ter assim uma espada secundária. Ou uma chave. Tenho que ter uma principal. Eu não queria cair. Mas aparentemente eu posso nadar. Então não sei porque é que ainda há bocado eu morri. Será que fiquei sem vigor? Mas mesmo assim eu não apanhei a coisa que eu queria apanhar. Eu caí cá abaixo. Ah, então o picareta vai servir mesmo para partir minerais. E colecionar minérios de cobre. Ah, aquilo é um caranguejo ninja ou o quê? Eu não sei o que rei de inimigo é aquele. Mas parece ser um caranguejo ninja. Vês até cá abaixo? Tu tens a certeza que queres isso contra mim? Também me sei desviar. Ah, está muito longe para poder atingi-lo com a minha habilidade especial. Ah, 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 ah. Ao menos ele não tem muita vida. É basicamente um canhão de vidro. Oh, dois. Dois. Já a história muda. Dois vão limpar o rabino comigo, moço. Como, 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 como? Como, caraças? Oh, credo. Ah, Stagger. Sério, eu sou o Ex of Stagger. Ah, este é mais rico, ok? Oh, Gu. Você pode achar um LB mais RB. Um encontrão, um encontro pesado para desintegra... Ah, eu estou pesado. É por isso que eu não posso mexer tão depressa. Então existe um limite de peso. Eu não sabia disso. Onde é que diz o meu peso? Não dizem lá nem o meu peso. Como é que eu sei se estou pesado ou não, é? E, ah, ela está a se mexer mais devagar. Mas eu calculei se fosse portar dentro de água. O jogo não vos vai dizer para onde é que nós estamos a ir, gamers. Isto foi o sítio onde eu comecei. E isto é os sítios que eu já visitei. Ainda não visitei o cenário todo. Porque eu não sei onde é que é de ir. Vamos lá agarrar mais estralha. Não posso chegar até ali porque está lá em cima. Está ali o inimigo, mas eu não posso fazer nada. Ou ele vem até cá abaixo ou eu continuo a explorar aqui esta fortaleza. Ah, eu estou do outro lado. Nós tínhamos visto esta coisa do outro lado pela ilha. Grande volta que eu vim dar até o momento. E ainda posso ir ali para baixo ou posso continuar a subir e ver o que é que está cá para cima. Ah, também vou precisar de uma papa para poder desenterrar. Por que é que penso eu que seja de flores? Ah, posso. Estava a ver que não podia atacar ele pelas costas. Ok. Vocês sabem o que é que isto quer dizer? Oh, sério. Anda lá. Aponta para ele. Isso. Eu não posso ir. Eu não sei o que é que é. Anda cá para descobrires. Anda, aproxima-te da porta. Vai. Deixa-me contar um segredo ao vinho. Anda cá também. Anda. Anda. Espera. Eu posso tentar descer por aqui. Isso mesmo. E agora subir por este lado. Agarrar isto. Chave do refeitório Ok, então já temos uma chave E morri queimado A sério que morri queimado Por que é que ela demora tanto tempo Para pôr vida? Eu sei que ela está extremamente pesada Mas mesmo assim acho injusto O tempo que ela demora para comer alguma coisa Se eu não carregasse Tudo bem, mas é que eu carrego para a porca suja comer Carreguei para rebolar Não me adiantou de nada carregar para rebolar Caraças Isso assim é muito chato A sério, às vezes para desviar é muito chato Porque eu carrego Mesmo tanto pesado ela devia rebolar Está bem que pode até demorar mais um segundo E agora ele ataca-me duas ou três vezes Eu fico ali estegado E ele nada Desse estegado não tem nada Isso parece-me injusto como ao caraças Não acham? Ele está morto, é o que interessa Boa Também posso aumentar a minha vida Mas para já como eu disse Não quero ainda aumentar Nada O que é isto? Um póster Todos caem Mas só alguns se ergam em revolta Phelan nos oprime e depois cobre impostos Pedimos por comida e remédios e enviam soldados Ellsworth, Elias, Crafton e os Lords de Tyr não passam de fantoches do continente Revoltem-se, retomem-se seus lares Vocês sempre foram revoltos Preciso de alguma coisa Encontrei a saída leste da fortaleza mas o portão é pesado e está fechado Parece que removeram a alavanca Posso mostrar no mapa a alavanca que está do outro lado Eu já estive do outro lado Porque é que há de razão É que eu preciso da alavanca É só dar a volta Eu já lá estive Olha temos uma receita de caldo de caranguejo Será que eu posso simplesmente aprender-se a ler Ou aprendo automaticamente Usar Adiciona 50 durabilidade Bem isto vai dar jeito por agora Isto se calhar eu posso utilizar aqui várias coisas novas que eu tenho Eu queria cozinhar outra vez mas sinceramente Não me apetece andar tudo para trás Agora deixa cá ver outra vez no mapa Ah a alavanca continua ainda mais longe Bem eu estou do outro lado do portão Sem grandes dificuldades foi só mesmo dar a volta Aqui está uma alavanca Uh elevador Eu estava à espera que ela me abrisse uma espécie de porta Para ser sincero Oh credo a minha setamina vai logo Toda a vida com este Está calhão enorme E aí está ali um gajo de besta E aí está para aqui um gajo qualquer de besta gamers Está cá em cima Oh credo a minha Toda a minha estamina Eu não quero cair lá abaixo desgraçado Se eu cair lá abaixo vais ver o que é que eu te faço Como-te os olhos vives Ah finalmente um acampamento Quer dizer que Alá eu sou amigável O que é que vocês estão aqui a fazer Oh boa Por que não Eles dizem Eles dizem que era um homem Eu queria ir atrás Mas o pai diz O pai diz que os torneiros não se tornam Ele está certo Ok obrigada pelas informações Bem eu tenho que cozinhar agora Por isso Mesmo que eu não tivesse não me interessa muito Quantos é que eu posso fazer 14 deles Já vamos fazer comida à tortinha direito E agora Já não posso fazer este Porque já não tenho as tais folhas Mas pronto Temos bastantes refeições agora Que eu vou mudar para ela Para depois recuperar a vida E que raio é que existe Aqui para baixo Que vocês estejam aqui a esconder O que é que isto vai dar Será que esta era a tal passagem Que ele estava a falar Diz-me que és o vendedor Diz-me que és o vendedor Eu sou Marcos Artista de alquimia A veia de potions Se você procura um desfile Que torna seus olhos pretos E seus olhos pretos E seus olhos pretos Eu posso recomendar uma chave Então de novo Você traz as marquinhas do seu serum Você quer provar a verdadeira A verdadeira artística E você ganha o direito De gostar de meu elixir Dentro dessa caixa há uma flor rara e potente. Eu tenho uma flor de Iona. Encontre a flor e, se você é Serum, então eu posso te fazer a promessa do rei que você irá ver a Deus. Eu espero que você suceda. Mas se não, a sua sangue será o ingrediente mais interessante. Mas já que estamos aqui, por que não ver se consigo encontrar? Existem uns quantos caminhos, caraças! Não te mate! Oh, credo um destes. Bem, ao menos encontrei um capacete. Estou todo bonito. Muito é fofa agora. Oh, credo que este é uma gandalância. Dá-lhe uma bomba! Foi mesmo na tromba! Credo, mas que grande é a lança que o porco sustei! E só largou o dinheiro que está a largar essa lança deliciosa para mim! Isso é cara de homem! Isso sim é cara de homem! Ai, crudo, eu não tenho mais bombas! Por que? Por que? O que é que eu te fiz? Ah, eles conseguem-se protegendo o meu especial! Ah, eles conseguem-se protegendo o meu especial! Isso parece-me ser super, super mau para mim! Eu acho que não posso simplesmente deixar-me cair para agarrar aquele baú! Põe não! Eu provavelmente irei morrer! Ou então tenho que chegar mesmo aqui o máximo à pontinha possível! E agora então... Ah, mas morro na mesma! O que é que adiantou deixar-me cair ou não me deixar cair? Ei, eu não me apetece repetir isto tudo! Não, 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 não! Não me apetece fazer isto tudo de novo, gamers! Mas, gamers, isto então é o começo de No Rest For The Wicked! O jogo dos criadores de Ori! Que é um RPG incrível! Pelo menos o começo, este pecado que eu experimentei, este pecado que ouviram, eu adorei! Queda segundo ele, tirando às vezes a reação no combate! Mas como isto é um excesso antecipado, eu penso que ainda vai haver melhorias! É isso ou então é porque a minha personagem está realmente muito pesada! Mas o que é que tu achaste de No Rest For The Wicked deste começo? Diz-me nos comentários! E claro, mais uma vez, se gostaste do jogo e do vídeo, deixa o teu like! Subscreve se fores aqui novo! Vê os links que andam por aí! Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo! Por isso, gamers, continuem a jogar!